Olha aí, começa a apresentação da dança do Lili As caretas mirins aqui, olha só Esse aqui é o Bené E esse é o Marquinho Olha só a interação aqui do Careta Olha só Algo bem típico mesmo, olha só Aqui é o material da dança do Lili Essa é a cultura popular sendo evidenciada nesse momento do folclore E esse eu vou rezar, para Deus me abençoar 25 de dança é bom dia que deixa a dor nascer, já deixa a dor nascer Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite ao povo todo Boa noite, boa noite, boa noite ao povo do dia Boa noite, boa noite Boa noite Busca a burrinha Careta vela, mas o caretinha Careta vela, mas o caretinha Tu vai lá fora, busca a burrinha Mas o babau Minha burrinha que tá dançando Minha burrinha que tá dançando Cadê o dinheiro que tá ganhando Mas o babau Minha rara, lá vem o dia Minha rara, lá vem o dia Chegou por minha filha, mas o babau Minha rara, lá vem o dia Careta vela, careta novo Careta vela, careta novo Essa burrinha por meio do povo Careta vela, cadê tua mulher? Careta vela, cadê tua mulher? Na cozinha, passando café Subi no canteiro pra cantar teibura Subi no canteiro pra cantar teibura Mas o recorregou o quadro que tá na minha roupa Subi no motor de descer Subi no motor de descer Você pode casa, quer aprender a ler Em mãos no motor de descer Subi no zufe His, his, his красив Subi no al beim Má na mão, má na mão, bota a mão, não vai curar Má na mão, má na mão, bota a mão, não vai curar Vai acirar o gol e vai apasar a perna E aí, e aí, e aí, e aí, macumbaba E aí, e aí